Olá, sejam bem-vindos. Esse vai ser o nosso treinamento dos mesários do município de Vianópolis, de Gameleira e São Miguel do Passaquato, nossa quarta e última turma. A gente também tem mesários de outras turmas que estão participando dessa reunião. Meu nome é Célio Caixeta, é um prazer enorme estar aqui com vocês, é da nossa equipe aqui. Gostaria de apresentar aqui nossa equipe para vocês, é o Célio, Eliana, Felipe, Frederico e Maurício. Vamos, chega aqui. Pessoal, esse aqui é o Frederico. O Frederico, gente, ele vai ficar em Gameleira, tá? Ele que vai ser o braço forte de vocês lá na Gameleira. Mais tarde eu vou explicar para vocês como vai funcionar a logística. Esse aqui, ó, Fred. Chega aí, Maurício. O Maurício vai dar o suporte para vocês, servidor do cartório, lá em São Miguel do Passaquato. Beleza? Grave esse gostinho aí. Beleza? Pessoal, a Eliana... Chega aí, Eliana. Eliana disse que tá toda suada aqui, que tá mandando nesse sol quente. Essa é a Eliana, servidora mais top do cartório que é, que ajuda a gente. Um abraço. Valeu, Lica. Vamos começar, gente? Eu gostaria de agradecer pelo empenho de vocês. Todo mundo tá sabendo o que a gente tá enfrentando nesse período de pandemia. E sem mesário não há eleição. Vocês sabem que o juiz é importante, o promotor é importante, mas sem o mesário é impossível você realizar a eleição. E a eleição foi uma conquista nossa. A gente escolheu os candidatos de forma democrática, bom ou mal, é a gente que escolhe. E sem o mesário não tem isso. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir o vídeo da juíza ontem, em que ela agradeceu bastante pelo trabalho de vocês. Lembrando que esse ano tem surpresa, tá? Vocês vão ter sorteios de brindes para os mesários. Todo mundo vai ganhar? Não, né? Mas a gente tem bolsinhas e temos canecas também. 150 canecas que a gente tá custeando do nosso bolso e com a parte de patrocínio. Tá vendo? Bonitinha, né? O modelo de vocês vai ser diferente. Vai estar escrito mesários voluntários. Esse mesmo modelo que eu tô mostrando aqui. Tudo isso pra agradecer a vocês pelo empenho e mostrar o tanto que vocês são importantes pra gente. Tá bom? A gente vai fazer o sorteio à tarde e a gente divulga o nome dos ganhadores. Quem ganhar vai receber o brinde no malote do mesário. Beleza? Nós estamos gravando essa reunião e vamos colocar no YouTube. Caso alguém queira assistir de novo ou caso alguém não possa ter participado dessa reunião. Beleza? Fora esse curso que a gente tá fazendo hoje, eu já divulguei no grupo. O pessoal, o grupo já tá bem movimentado no dia de hoje. Eu falei do aplicativo, o app mesário. É esse curso que vocês vão fazer e depois da eleição vão me mandar o comprovante e conclusão pra eu fazer o certificado das folgas. Então, são duas folgas da eleição que vocês vão trabalhar e do app dos mesários. Esse é um curso que você faz em 10, 15 minutos. É rapidão. Ele é um curso de trilhas. Você tem que terminar uma etapa pra começar outra. E aí, vocês vão tirar o print desse certificado de conclusão e vão me mandar no dia da eleição? Não! Só após as eleições, porque a gente tem 400 mesários, 364 mesários aproximadamente. E a gente não consegue absorver essa demanda. Passou a eleição, vai estar tranquilo. Na semana seguinte da eleição, a gente vai mandar via WhatsApp, com assinatura eletrônica, todas as declarações. A de trabalho do dia, porque eu tenho que saber se você vai trabalhar, né? Pra dar a declaração. E a declaração do app do mesário. Sério, a reunião de hoje não dá folga? Não dá, infelizmente, porque o TSE cortou. Até a eleição passada, o TSE dava folga por todos os tipos de reuniões que a gente fazia, que eu achei pé, eu não gostei também, mas é o TSE que manda. A gente tá aqui pra obedecer as regras, tá? Então, são duas folgas, entendido? Do domingo da eleição e do curso do app, que vocês têm o prazo aí pra fazer até o dia 14, tá? Até o dia, até sábado, mas façam logo, tá bom? Certificado só depois da eleição. Gente, não me liga no domingo pedindo certificado, não, pelo amor de Deus. Na passada, foram umas 17 pessoas me ligando e eu tentando resolver os problemas da eleição e a pessoa preocupada com o certificado. Certificado é só depois das eleições, combinado? Como que vai funcionar o auxílio alimentação? Vai ter que baixar a carteira BB. Eu já expliquei lá no grupo, é um aplicativo que você vai baixar. E esse aplicativo, você pode tanto sacar, quanto transferir pra outra pessoa. Por exemplo, você tem um amigo aí que é mesado. Você pode transferir esse dinheiro pra ele e ele sacar pra vocês. Ou, no supermercado, se a maquininha tiver o QR Code, dá também pra fazer compra no supermercado. O dinheiro é o seguinte, gente. Vocês têm do dia 9 ao dia 20. A partir de amanhã, vocês conseguem depositar esse dinheiro na conta. Como é que funciona isso? Eu vou dar uma senha pra vocês, uma contrasenha. Vocês vão digitar a contrasenha e esse dinheiro vai cair na carteira digital. Depois que ele cair, vocês gastam o dia que vocês quiserem. Não tem prazo pra gastar. O prazo é só pra esse dinheiro cair nessa conta. Pra cair nessa conta, eu preciso de uma contrasenha. Tá bom? Amanhã, mais ou menos no período da tarde, pra gente não fazer de manhã, porque de manhã sempre dá os erros, né? Amanhã à tarde eu vou passar bonitinha a contrasenha e a gente vai trabalhar junto pra esse dinheiro cair na conta. Ou você sacar num caixa eletrônico do Banco do Brasil, ou transferir pra alguém que tem a carteira pra lá poder sacar pra vocês, ou fazer compras no supermercado. Não fui eu que decidi esse formato, tá? Foi o TSE que determinou que fosse dessa forma e dessa forma vai ser. Tem os pontos positivos e negativos, né? A gente já discutiu isso no grupo. Quem foi convocado até o dia 20 de outubro é carteira BD. Quem foi convocado depois vai ser dinheiro. São pouquíssimas pessoas. Pra vocês terem uma noção, dos 364 mesários, apenas 13 vão receber em dinheiro. Porque foram pessoas que foram substituídas após esse prazo e não deu tempo de mandar essa informação pro banco. Certo? Quero falar também pra vocês da nossa preocupação com a higiene do mesário, com todas as medidas de segurança, seja de higiene, seja de distanciamento, durante o processo de votação, tá? Vocês receberão um kit com 12 máscaras, sendo 3 por mesário, certo? As máscaras aqui. Sério, 3 máscaras não dá, porque a gente vai trabalhar de 10 a 11 horas. Traz um pouco de casa. Todo mundo tem máscara? Você traz 2 a 3. Essa máscara não pode ser descartada no lixo comum. Vocês vão acumulando elas no saquinho. No final da eleição, vocês jogam no lixo de casa, tá? Melhor forma, tá bom? Também, vocês vão receber a viseira, a chamada Space Child. Eu fiz um vídeo ensinando a montar. Depois vocês assistem. Eu já coloquei lá no grupo. Se vocês quiserem, eu mando o vídeo de novo. Vocês podem observar que o escrito é pra cima. Tá vendo aqui, ó? Além da máscara, vocês vão usar essa Space Child aqui, essa viseira. É uma das determinações do TSE. Álcool gel. São 4 álcool gels, desse tamanho que vocês vão receber. 2 vão ficar na mesa do mesário. Eu acho que 3 ficam na mesa do mesário e 1 fica próximo à urna. Pessoal, não pode jogar álcool gel na urna, tá? Você tem que avisar o eleitor, porque o álcool gel pode danificar a urna durante a apuração. Pode queimar a placa da urna lá. Então, não pode jogar álcool na urna. O eleitor põe o dedo lá na tecla, depois, logo em seguida, ele já limpa a mão com o álcool gel que vai estar próximo. Vocês colocam mais ou menos próximo da urna ou na mesa, né? Ele volta, passa o álcool gel e volta. Beleza? Vocês também vão receber no kit, é um kit separado, esse da higiene, esse álcool gel pequenininho, tá? Esse álcool gel pequenininho aqui pra vocês, de uso pessoal, pra não ficar pegando dos outros e etc e tal. E um álcool 70, tá? Um vidro de álcool 70 e dois panos pra mim limpando a mesa. Ah, sério, eu não gosto desse pano Perflex, se você quiser trazer de casa. Beleza, usa a sua criatividade, mas é o que foi oferecido e ele é relativamente bom, sim, esse pano. Então, durante a votação, cuidar da higiene, ficar limpando a mesa com frequência, né? Por conta dos documentos que vão ficar em cima da mesa e etc e tal. Beleza? Mas, daqui a pouquinho, eu vou falar sobre os materiais dos mesários, eu vou pular aqui rapidinho e vou falar de uma nova figura nessas eleições, que é a figura do auxiliar de justificativa e auxiliar de controle de entrada de local de votação. No local de votação, a gente vai colocar uma pessoa pra controlar o acesso, só vai poder entrar no local de votação os eleitores que estiverem com documento com foto e máscara. Se não tiver nenhum nem outro, não entra. Com título a pessoa vota? Vota normal. Sem título, vota. Agora, sem documento com foto, a pessoa não vai poder entrar. Por que que essa pessoa vai ficar lá? Pra evitar o transtorno do eleitor ficar na fila esperando, aglomerando lá na fila e, na hora que ele chegar lá, o secretário vai cobrar o documento com foto, ele não tem. Sério, mas é meu pai. É meu pai que tá na fila. Gente, a gente não pode abrir a sessão. Se vocês abrirem a sessão lá na sessão eleitoral, vocês vão perder toda a autoridade durante o processo eleitoral e todo mundo sabe que essa eleição municipal, ela não é brincadeira. O pessoal fica em cima, né? Fica fiscalizando, etc e tal. Beleza? Então, em resumindo, não haverá justificativa eleitoral na urna eletrônica. A justificativa vai ser preenchida à mão e depois nós vamos lançar. Um a uma. Nossa equipe do cartório vai lançar todas essas justificativas sem problema algum. Certo? Então, por que, Sérgio, que você não quer receber essas justificativas? Para evitar aglomeração, para evitar que pessoas fiquem na fila de forma desnecessária e para melhorar, para dinamizar o trabalho de vocês, para vocês terem menos trabalho. Certo? A justificativa, então, vai ser fora da sessão preenchida à mão. Esses auxiliares, eles podem revezar durante o dia. Uma hora um fica controlando acesso e a outra hora o outro fica preenchendo justificativa. Fora esses auxiliares, a gente vai ter a figura do Maurício, que eu apresentei para vocês em São Miguel do Passa 4, e em Gameleiro Fred, que são servidores aqui do quadro, tem muita experiência, né? E tem uma novidade, que esse ano, a que eu gostaria de falar para vocês, isso é muito importante, esse ano a gente vai fazer a transmissão do resultado lá de São Miguel. O Maurício, você vai entregar a memória de resultado para o Maurício. Cadê a memória? Deixa eu pegar a memória para vocês verem. Sérgio, onde que está essa memória, meu Deus? Dentro da urna, né? Na hora que acabar a votação, vocês vão pegar a memória de resultado. Aqui, ó. E entregar para o Maurício, lá em São Miguel do Passa 4, e ele vai transmitir lá para o colégio. Então, esse ano, a gente acredita que a apuração de São Miguel deve sair lá para 5,35, 5,40, e a apuração de Gameleira, conforme a juíza já até autorizou a gente fazer, deve sair lá para quase 6 horas, sendo otimistas, umas 5,47, mais ou menos. Então, vai ser bom, porque apurar dos votos gera uma tranquilidade melhor para nós, certo? Como que a gente vai fazer a dinâmica? Mais para frente, eu já vou até falar, porque como a gente já está falando de logística, como que vai funcionar? Vocês vão entregar o resultado lá em Gameleira, lá em Mucambinho, o Fred vai pedir uma pessoa de confiança, que ele vai definir lá no dia, ele vai passar em sala, em sala, conversando com vocês aí do Mucambinho, e vai definir uma pessoa para pegar primeiro a memória de resultado, no carro, e a urna vai depois, tá? Porque quando sai o resultado, a memória de resultado sai rapidinho, até imprimir BU demora, e a gente quer ganhar tempo para definir essa questão logo, né? E a gente sabe que município, quanto menor o município, mais ansioso o pessoal fica para saber o resultado. Então, a hora que o pessoal estiver somando os BU lá, a gente já vai soltar aqui, vai ser uma surpresa legal, beleza? Então, primeiro, vocês vão, quando encerrar a votação, vocês vão entregar essa memória de resultado para o Fred e para o Maurício, tá? Vocês já viram eles aí, qualquer coisa a gente manda uma foto aí deles também, tá bom? Como que vai ser a questão da devolução da urna? Como aí é muito pequeno, São Miguel do Passa 4 só tem 10 sessões, 10 urnas, e Gameleira só tem 10 urnas, eu vou dar a opção seguinte, os meninos, depois que eles transmitirem, vocês podem entregar, como eles fazem parte da justiça eleitoral, como eles fazem parte do quadro da justiça eleitoral, são servidores efetivos, vocês vão poder entregar a urna e todos os materiais para eles. Então, esse ano, eu não vou exigir que vocês venham até o Fórum de Silvânia, você vai poder entregar o material, tanto Gameleira, tanto para o Fred, quanto São Miguel do Passa 4 para o Maurício, e eles vão trazer esse material, tá? Mais detalhes sobre essa questão da logística, tanto o Fred quanto o Maurício vão conversar com vocês no dia, e eles vão passar de sala em sala conversando com vocês. Lembrando que, se o presidente quiser trazer a própria urna, é complicado a gente ficar obstaculizando, o presidente é a autoridade da sessão, se ele fizer questão de trazer a urna, ele traga, mas essa memória de resultado, ele tem que entregar para o Fred, para o Maurício, que eles vão estar lá com os notebooks, transmitindo o resultado rapidão, a gente vai ganhar tempo com isso e vai diminuir um pouco a pressão sobre vocês, para a medida que o resultado vai ser mais rápido e já sabe os vencedores e ninguém fica em cima. Até o risco, né? Porque o risco de transportar essa memória e essa urna até o fórum. Gostaram? Então, esse ano, vocês não vão precisar ir para o fórum, tá? Vocês vão entregar esse material tanto para o Maurício e quanto para o Fred. Isso vai ser ótimo, tá bom? Agora, os outros municípios eu não consigo fazer porque os outros municípios de Vianópolis e São Miguel do Passaclado têm muitas urnas. Como vocês são pequenos, com poucas urnas, a gente consegue fazer essa logística, beleza? Quais documentos, galera? Quais documentos são, documentos com foto que são aceitos para o dia da votação? A identidade, a carteira de motorista, ainda que vencida, carteira de motorista por decisão do STJ tem a mesma validade jurídica, o passaporte, carteira de trabalho e o e-título. Vale, Sélio? Vale. Desde que ele tenha foto. Se ele não tiver foto, ele não vale. Certo? Combinado? Não abram exceção, tá? Sélio, mas Sélio, no caderno de notação que tem a foto da pessoa, eu sei que é a pessoa. Olha aqui, para que esse caderno aqui tem foto? Se ele tem que apresentar a identidade? Ó, gente, não sou eu criar as regras, não, tá? A gente está aqui para cumprir, tá? E a regra do TSE é que tem que apresentar o documento com foto. O título não é obrigatório, mas é bom o eleitor levar o título porque senão ele fica perdido no dia da votação. Ele não sabe onde que ele vota e fica aquele vucu-vucu e atrapalha a dinâmica do trabalho de vocês. Certo? O administrador de prédio vai dar suporte aos mesários e principalmente o administrador de prédio, gente, é o braço da justiça eleitoral. Você precisou de alguma coisa, falar com o cartório, fala para o administrador do prédio resolver. Faltou material, deu problema na urna, certo? E o administrador de prédio vai ter uma função importante que é fazer com que as pessoas saiam dos locais de votação. Eu sei que muita gente empolga, às vezes vem da zona rural, não encontra uma amiga há muito tempo, né? E fica lá no local batendo papo. Local de votação não é lugar de bater papo. Quanto menos conversar, melhor. Inclusive, os eleitores estiverem na fila não conversar para a saliva ou a tosse não dispersar e gerar qualquer tipo de risco de contaminação. Então, a gente vai colocar uns cartazes lá. Eleitor, após o voto, retire-se do local de votação. Mais ou menos isso, tá bom? E o administrador de prédio vai ser essa figura. Tanto o administrador de prédio quanto esse auxiliar de justificativa, que vai preencher as justificativas, quanto o auxiliar que vai ficar na porta, controlando a entrada, vai ter treinamento também. Essa semana, embora eu já tenha passado no grupo, tem um grupo específico deles, eu passei toda, todas as informações. Se vocês quiserem saber quem são essas pessoas, o administrador de prédio e o auxiliar, eu mando para vocês, embora eu já tenha mandado no grupo, mas eu sei que é muita informação e muita informação se perde em grupo de WhatsApp. Beleza? Vocês sabem que o horário de votação vai começar uma hora mais cedo. O que isso significa? Que vocês têm que chegar uma hora mais cedo. Que horas, Sérgio? Seis horas da manhã, tá? Sei que é difícil, mas a gente vai romper todas as barreiras e a gente vai ser vitorioso de todo esse processo. Eu mesmo vou acordar às quatro. no dia, tá? Seis horas da manhã vocês têm que estar no local. Chegou seis horas da manhã, o presidente vai ligar a urna na tomada, ver se está tudo funcionando. Se aquela urna é daquele local mesmo, que acontece de vez em quando a gente trocar, lá na tela vai estar escrito lá, urna, sessão 118. Aí ele olha lá, aquela é a sessão 118 mesmo. Beleza? E aí, conferido, ele vai, a partir das sete horas, a partir das seis horas, ele consegue imprimir a zerésima e a partir das sete horas da manhã, ele consegue iniciar a votação. Tem que dar uma olhada se o horário da urna também não está muito adiantado ou atrasado. Se passar de 15 minutos, a gente vai ter que ir lá arrumar o horário da urna, tá? Para não atrapalhar o início da votação. Certinho? Tem um negócio de prioridade esse ano. Os eleitores, das sete às dez da manhã, vai ter prioridade as pessoas com mais de 60 anos e as pessoas com deficiência. Eu quero que vocês entendam. Isso é importante. Prioridade. Não é exclusividade. É diferente. Se tiver uma pessoa de 18 anos lá, novão, quer votar logo, ele vai poder votar? Pode votar. Só que ele só vai poder votar depois que todo mundo do prioritário votar. Então, se tem dez idosos, ele vai esperar os dez idosos votarem e depois ele pode votar. Beleza? Até porque pode acontecer de lá ficar vazio, né? Com poucos eleitores e aí cada eleitor que você deixa para depois acumula e vai fazer fila e aglomeração. Os eleitores vão ter que ficar a uma distância de um metro na fila, né? E não haverá... Gente, essa eleição, particularmente, tem alguns pontos negativos e tem os pontos positivos. O ponto positivo é que na passada deu muita fila porque eram seis cargos. Os eleitores estavam confundindo tudo. Teve eleitor que estava em governador achando que estava votando em senador porque governador e senador e presidente cargo majoritário só tinha dois números. Então, o pessoal confundiu muito, gente. Houve uma confusão muito grande. Teve problema também por conta da biometria. A biometria, ela garante a segurança do voto, só que a biometria atrasa a votação. Todo mundo sabe disso. Eu nunca menti isso para vocês, né? E não vai ter nem biometria nem stand-cargo, né? Primeiro, a galera vai votar para vereador, que é o número maior, é do maior para o menor. E depois, eles vão votar para prefeito, certo? Então, não vai ter essa questão. Direcione bem. Nas cabines de votação lá do lado vai ter a lista dos candidatos caso o eleitor não leve a colinha. O eleitor pode levar cola, pode levar santinho de candidato, pode, não pode levar muitos, né? Para distribuir, mas o dele para ele votar ele pode. Geralmente, ele leva o santinho mesmo para votar porque ele esquece. Beleza? E aí, se ele não souber o número, vocês indicam lá que tem a lista para ele ler lá, tá? Não fale o número do candidato. Não é uma boa não, tá? Faça ele procurar porque você vai falar o número lá, 15, sei lá, e aí o fiscal já vai reclamar com o presidente do partido falando que ele está induzindo os candidatos. Tome cuidado com isso. E o presidente do partido tem que ir na urna de vez em quando para ver se não tem um abençoado lá que colocou um santinho em cima da urna e sempre acontece. Beleza? Pessoal, eu percebo, às vezes, que o pessoal acha que a função do secretário é aquele que fica organizando a fila, né? Não é importante, né? E por isso, eu quero quebrar esse pensamento de vocês, esse paradigma. O secretário é uma das funções mais importantes dos mesários porque ele organiza a fila, ele é a cara da sessão, né? Antes de chegar na sessão é ele que organiza a fila. Se ele é preguiçoso, se ele está lá querendo dormir, está chegando eleitor lá sem identidade porque passa, você acha que não vai passar? O auxiliar não vai dar um tempinho, não vai passar eleitor no portão? Então, ele tem que saber organizar essa questão da fila, pedir para os eleitores já ficarem com o documento em mãos para não atrasar, né? Então, o sucesso do fluxo de votação, metade é do secretário, metade. Aí lá dentro também tem a equipe dos mesários que é muito importante que vai criando sua própria dinâmica. Gente, votação, vocês vão lembrar de mim no dia. É assim, no começo, na primeira, 30, 40 minutos, vocês começam a patinar, fiquem inseguros, mas aos poucos vocês vão ver que vai fluir beleza, tá? Vocês vão fluir normal, o trabalho começa a fluir, porque o processo de votação é muito simples. Você acha o nome do eleitor no caderno de votação, dita o número para o presidente, o presidente digita, habilita a pessoa para votar, votou, acabou. Então, é simples. Acha o nome da pessoa, dita o nome para o presidente, o presidente digita o nome dele no terminal do presidente, a pessoa volta e pronto. A pessoa aperta o número do candidato e confirma. É simples. Então, não precisa ficar preocupado quem é novato. Outra coisa que as pessoas, às vezes, ficam chateadas. Sério, eu sou mesário há 70 anos, só que hoje colocou um menino lá de 20 anos para ser o presidente. Por que isso acontece? Acontece que para eu colocar você como presidente, eu teria que publicar quatro editais, três editais mudando todas as funções, mas a outra função. Então, dá tanto trabalho que a gente espera que o presidente tenha bom senso e trabalhe, inclusive, com revezamento, gente. Dá para revezar. Por exemplo, o mesário pode fazer a função do secretário, o secretário pode fazer a função do mesário, o presidente tem que ser um líder. Ele tem que entender, por exemplo, que às vezes o cara tem um problema no joelho, não consegue ficar em pé, às vezes a pessoa que está ditando o nome dele não enxerga direito, às vezes a pessoa, sei lá, é gago. Tem um monte, um monte de coisas que influenciam, e a função do presidente é essa mesmo, aproveitar da melhor forma possível os mesários. A função do presidente é mais ou menos fixa, mas ele também é substituído na hora do almoço, não é, gente? Como é que é a questão da hora do almoço? Uma hora, uma hora e meia, e vai revezando, sai de dois em dois, ou de um em um, ou pede a marmita, eu, como sou muito estressado, se eu trabalhasse como mesário, eu ia pedir a marmita no local de votação mesmo, mas é bom vocês irem em casa mesmo, tomar um banho, por conta de toda essa questão envolvendo o coronavírus, toma um banho, almoça e volta para essa jornada nossa, beleza? Importante. Pessoal, eu não vou responder questões aqui no WhatsApp, tá? Questões aqui, vou falar mais uma vez, eu vou falar a quinta vez, eu não vou responder dúvidas na reunião, eu só vou responder as dúvidas no WhatsApp, porque senão tumultua aqui, tá? Vou responder todas as dúvidas, uma por uma, no WhatsApp, beleza? Daqui a pouco, o tempo de reunião vai acabar e o Maurício vai mandar outro link para vocês entrarem, perfeito? Então, gente, presidente, pegue no pé do secretário, tá? Se você ver que o secretário não está fluindo bem, troca ele pelo mesário e deixa ele em outra função, aproveita ele numa coisa que ele é bom, tá? Tem gente também, outro grande problema do secretário, às vezes a pessoa é muito tímida, não consegue conversar, né? Então, eu confio plenamente em você, presidente, para destinar essa função da melhor forma possível. Beleza? Como que vai funcionar o fluxo da votação que a gente teve algumas alterações, né? Eu nem vou falar como era antes, tá? Mas agora, como que vai ser? O eleitor chega na sessão, mostra o documento para o mesário, só mostra, você não vai pegar no documento. Você viu que aquela pessoa é aquela pessoa, o segundo mesário vai achar o nome do eleitor no caderno de votação. Está vendo aqui o caderno de votação? Aí ele acha o caderno de votação, faz um X aqui no lugar da assinatura, usa a régua também, né? usa a régua para evitar, porque um dos erros mais comuns no processo de votação é o eleitor assinar no local errado. Você usa a regra e fica atento para ele não assinar, faz um X grande aqui na assinatura para ele assinar. depois que ele assinou, você vai dar o canhoto de votação antes do voto. Mudou, viu, gente? Antes ele não assinava, agora ele assina. Então, ele vai assinar o caderno e você dá o canhoto de votação para ele. Aí o segundo mesário pega esse caderno e entrega para o primeiro mesário, certo? E o primeiro mesário vai ditar o número 0230, sempre de quatro em quatro, 0230-7968-1015. O presidente digita, aperta, confirma, a partir daí o cara pode votar. Normal. É bem fácil. O fluxo é fácil. Entrou, mostra o documento, você verifica que aquela pessoa é aquela pessoa, você faz um X aqui para a pessoa assinar, dá o caderno para a pessoa assinar, a pessoa assina, você dá o canhoto de votação para ela, se ela quiser, nem é obrigatório, tá, gente? Dá o canhoto, você tira o canhoto com a régua, passa o caderno para o primeiro mesário e ele digita para o presidente. Certinho? Acho que isso não tem dúvida, né? Deixa eu ver aqui. Nós tivemos um probleminha com compra de urnas, com aquisição de urnas, mas aí não impactou, aí não mudou nada. Tanto em Gameleira como São Miguel do Passacuato não impactou tanto. O problema foi mais em Silvânia, em Vianópolis, tá? Gente, uma coisa que dá confusão a toda eleição. O eleitor pode receber ajuda para votar? Qualquer eleitor pode receber ajuda para votar? Depende. O eleitor com deficiência e mobilidade reduzida. Um cadeirante, uma pessoa que tem mal de Alzheimer, uma pessoa que tem dificuldade, né, Parkinson. Agora, o analfabeto, primeiro que o analfabeto nem é obrigado a votar, né? Ou a pessoa muito idosa que fica nervosa na hora de votar, ela não pode receber ajuda. Não pode. O analfabeto, ele não é deficiente, é deficiente ou pessoa com mobilidade reduzida. Atenção, tá? Quando essa situação acontece, o presidente e a pessoa não conseguem votar, é fácil, vai aparecer no terminal do presidente. O eleitor está demorando para votar. Deseja suspender o voto? No terminal do presidente. Você aperta sim. Aí vai fazer. Digite o código de suspensão. Qual que é o código? 555, 12 vezes. Todos esses códigos estão aqui no material de vocês. Eu fiz um resumo, ó. Mais tarde, eu vou falar deles. É a primeira coisa que aparece no resumo para vocês são os códigos, tá? Mais para frente, eu vou falar. Beleza? Vocês entenderam? E outra coisa, tem rolado muito na internet aí e os candidatos também, muitos ajudam a contribuir para isso, falando que o eleitor que não vota tem a aposentadoria cancelada. Isso é fake news, tá? É mentira. A ausência às urnas não atrapalha a aposentadoria de forma alguma da pessoa e depois das eleições ela pode tanto justificar ou pagar essa multa gigantesca aqui que é só de 3,51, tá? Essa multa, inclusive, desde eu disse, ela já é emitida pela internet e você pode pagar pela internet e a baixa é automática e a gente dá baixa aqui. Beleza? Tranquilos? O eleitor, uma situação especial. O eleitor, ele não está no caderno de votação. ele não está aparecendo aqui no caderno de votação ou ele não está aqui, no final do caderno de votação. No final do caderno de votação estão todos os eleitores que estão com o título cancelado. Tá vendo aqui? Todos os eleitores que estão com o título cancelado é de outubro pra frente. Esse que é o problema. Os eleitores que estão cancelados antes de outubro não aparecem. Pra evitar esse problema, a gente mandou uma lista completa dos eleitores cancelados pra vocês pra facilitar o trabalho. Essa lista aqui também vai estar com o auxiliar pra que ele barre essas pessoas pra não votar. Sério, meu filho é candidato. Meu filho. Você sabe o que é ter um filho? Sei, eu tenho dois. E meu título tá cancelado. Mas eu vou uma coisa falar pra você. Hoje eu voto aqui. Não vota. Porque o nome não tá na urna. Nem se ele virar Jesus Cristo ele não vai conseguir votar porque o título tá cancelado. Não tem jeito. A maioria dos cancelamentos que existem em São Miguel do Passar 4 de Gameleira são por conta do...